Busque o que está adormecido em você e transforme sua vida, reconheça seu verdadeiro valor. Está no ar pela Mundial, programa Despertar do Conhecimento, com os terapeutas Eliseu Duarte e Renil de Santos. Bom dia, ouvinte da Rádio Mundial. Uma ótima semana, um bom dia. Legal estar acordando com vocês nesse dia e saindo para trabalhar todo mundo junto, né? Não, Eliseu, bom dia. Bom dia, Renil. É maravilhoso, sim, estar acordando com o pessoal, acompanhando as pessoas que estão indo para o trabalho ou que estão ainda em casa fazendo aquele cafezinho aromatizante, gostoso, né? Nessa manhã de segunda-feira maravilhosa, né? Hoje, nessa segunda-feira do dia vinte e seis, como sempre, a gente gosta sempre abordando a data, falando um pouquinho da data, né? Hoje, dia vinte e seis, um número composto de dois e seis. Dois representado pelo arcano da papisa e seis dos namorados. O que que seria isso, Renilde? É, a papisa é a nossa intuição, né? Ela fala daquele lado mais intuitivo feminino, ela fala de estudos, né? De você se reservar para estudar, para tomar decisões, é aquele momento que a gente... Bem a cara da mulher moderna, né? Aquela mulher que estuda, intelectual, tem conhecimento, é tirana, faz as coisas acontecerem, impõe respeito. Bem, bem, porque ela é autoridade, ela é uma sacerdotisa, né? Aquela mulher também, ao mesmo tempo, tem um pouco de sedução também, né? Tem, aquela coisa assim, você mostra, mas não mostra muito, né? Uma sedução em forma de segredo, meio oculto, que aumenta o libido, que as pessoas querem descobrir aquilo que está escondido, né? E será que ela tanto esconde essa mulher misteriosa? E os namorados, seria as escolhas, né? Isso é nosso livre-arbítrio, né? A escolha é sua. Agora, que caminho que vai dar? Foi você que escolheu, né? Tem que ser responsável. Se vai ser bom, se é ruim, a gente vê lá na frente, né? É, a consequência vem depois. Mas juntando o dois e o seis, que vai dar o número oito, né? Que representa a justiça. A justiça é uma carta forte, eu acho pesada, né? Então, o dia de hoje, hoje é dia de você tomar, tem a energia de decisões, né? Hoje é dia de você parar e pensar nas coisas boas e ruins que você fez, ou se você precisa de decidir alguma coisa profissionalmente, né? Então, pare, pense nos pontos positivos, pontos negativos e bola pra frente. É, ser um pouco imparcial nas decisões, né? Não deixar pender nem muito por um lado e nem muito pro outro. Falo que é uma carta forte por causa disso, né? É, porque você tem que ser racional e não emocional nesse momento, né? Sim, sim, com certeza. E é o mês cinco, que é o mês do Papa, né? É a sabedoria masculina aí, né? É o alto grau, né? De uma religião. É a benevolência também, né? Você ser grato, ser bom com as pessoas, né? É um lado bastante forte espiritual, né? Exercitando espiritual também. É o mês de você também focar um pouco na espiritualidade, fazer aquela conexão entre a matéria e o espírito, né? Isso, isso mesmo. Lembrar um pouco desse lado, né? Que às vezes a gente esquece, né? Mas assim, é, é, no resumo geral, é isso, hoje é o dia de você parar e aproveitar a energia pra você tomar as suas decisões, principalmente as mulheres, né? Tem uma energia muito feminina nessa data de hoje. Mas hoje nós temos aqui a nossa convidada, a nossa querida amiga, é, a Cláudia Endra, né? Falando, vai estar aqui falando um pouquinho sobre os anjos conosco. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Eliseu. Tudo bem? Bom dia, Renildes. Tudo bem? Bom dia, Cláudia. Então, o que que você traz pra gente aí sobre os anjos? O anjo do mês, o que que você pode nos falar? Ó, falar do anjo do mês, nós estamos no mês de maio, no mês cinco, vou falar pra vocês, vocês falaram do dia e do mês, mas também o sol tá regendo, né? O dezenove, se você for somar todo, é o dezenove. Agora, se for na numerologia, ele é um dia um, um só, né? Então, é um do um daquilo de você ir atrás e realizar o que você pretende, né? Só que e conquistar. Então, só completando o dia de hoje serve pra isso. E a gente tá no mês de maio, o mês das mães, né? O mês que rege a mudanças, os acontecimentos, né? Que tá, é um mês cinco. E quem rege o arcanjo que rege esse mês é o arcanjo Rafael. E é um arcanjo que todo mundo já conhece, né? Que já todo mundo já tem, que é o da saúde, o que cuida da saúde. Porque ele rege o signo de gêmeos, que é o que tá regendo, né? Nesse período agora, né? Então, ele governa a intelectualidade e os trabalhos de escrita. Os nativos desse signo, dessa semana, recebem o arcanjo uma grande capacidade de expressão e uma maneira simples e prática de se libertarem de situações delicadas. Debaixo da influência desse arcanjo, os gêmeos são sinceros, equilibrados e bastante positivo. Conseguem facilmente, pela sua flexibilidade, terem bastantes amigos. As amizades dos nativos de gêmeos são, na maioria das vezes, trampolim para o progresso financeiro. São rodeados por anjos de cura, da evolução espiritual e da prosperidade. E que o Rafael, o arcanjo Rafael, é um anjo da cura, né? Então, é, daria uma dica bem interessante de pegar uma vela verde e pedir a saúde de um presente querido, de alguém que está precisando, que ele vai escutar rapidinho e vai resolver. Ai, que maravilha. Esse mês, né? Que ele tá regendo, né? Aproveitar essa energia da regência dele e não desperdiçar, né, Cláudia? Exatamente. A Cláudia vai ser nossa convidada todo mês, ela vai vir, a gente não sabe se no início, se no fim, né? Vai depender da nossa pauta e ela vai sempre vir dar uma dica do anjo do mês, né? Mas, Cláudia, como você trabalha? Agora, eu fiquei curioso, o que que você pode falar do meu anjo? A minha data de nascimento é 27, 27 do 6 de 1980. A gente quer ouvir você falando dos nossos anjos. O que que você tem pra falar do meu anjo aí? Esse anjo fantástico, maravilhoso, que eu acredito que eu sinto sempre um anjo. Fala coisa ruim, não. Fala coisa boa. O anjo que rege, que te rege, é o anjo Heratel, tá? Ele é o anjo vinte e sete, tá? E ele é um vencedor de tiranos. Então, que interessante, né? O que que quer dizer esse vencedor de tiranos? A conexão com ele é vencer a tirania, né? Infelizmente, a gente vive isso dia a dia, né? A gente, os anjos são conexões, nós temos setenta e duas conexões, fazemos parte, só que tem, vamos dizer, três que regem muito mais fácil a gente, que é o da hora, o do dia e o da semana. O da hora, eu não saber a hora que você nasceu, porque tem que fazer uma pesquisa mais avançada, mas o da semana é o Leuviá, é o anjo, é o anjo dezenove, que ele trabalha o físico, ele cuida do seu físico, e o que que ele traz? Concentração. Então, às vezes, você se dispersa, se você tá no negativo. Ah, sim, quem fica luado quando tá no negativo? E ele é um anjo da esperança, né? Ele é um anjo da esperança. Então, assim, o que rege a sua moral é o anjo Eriatel, que é o dia do seu aniversário, e o que rege o seu físico é o anjo, é o anjo Leuviá. E o anjo que rege a espiritualidade e as coisas é o anjo da hora, entendeu? Então, porque cada anjo rege a hora, rege o dia, rege a semana, rege o mês. Ai, que maravilha. E tem, assim, algum salmo, alguma coisa com relação, ou teria que tá fazendo um estudo mais aprofundado pra isso? Tem que fazer um estudo mais, tem que buscar mais, mas tem, tem sim. Tem salmo, tem cor, tem pedra, porque nós somos energia, e os anjos traz isso. A gente pode entrar em conexão com eles através das energias da natureza. Então, são coisas tão simples de achar. Ah, que maravilha. Agora vamos ver o da nossa amiga Renilde. O que que você trouxe pra mim? O anjo do dia da Renilde é o 52, é o anjo Imamihá, o anjo que afasta os inimigos. E ele é um anjo da riqueza, né? Então, é procurar trabalhar isso pra encontrar essa situação, como a cor dela eu já, né? É o azul. Então, tem, tem salmo, tem a cor, tem a pedra. E o que rege o seu físico é o anjo 68, que é o Rabuhriá, tá? Ele é o anjo da ação coerente, né? Da coerência, e ele é o anjo da humildade também. Então, é o que, é, aí você vai falar, mas como que rege, como que, é, porque são energias, né? Então, tem o da hora também, é um, é um estudo, né? Que é muito profundo, é que tem que ter a data, é igual a astrologia, né? E a gente consegue analisar e pelo menos falar pra entrar em conexão com o anjo. E uma da conexão, que é bom, é coisa, porque ele afasta os inimigos. Então, o anjo imamihá, ele afasta os inimigos. O anjo abumihá, ele, ele tem uma ação coerente. Olha que interessante, o laovihá, que é o do Eliseu, ele, ele traz o que? O propósito, não, ele vence os tirano. E o, é, leovihá, e o iriatel vence os tirano. E o leovihá traz a concentração. Então, você entra em conexão com o seu anjo, com a concentração. Ó, que interessante. Então, é meditação, tem que sempre estar fazendo meditação, né? Tem que estar sempre fazendo meditação. Como sempre, a gente, é, estamos atendendo nossos clientes, os nossos clientes, nossos ouvintes, desculpa, que nos mandam e-mail, é, ou liga, né? Fala diretamente com a Renilde. Hoje, a gente tem aqui, ah, o nosso ouvinte, o Júlio Duarte, que, é, mandou um e-mail pedindo pra gente dar uma, fazer uma avaliação de como que tá a situação, é, de vida dele no momento. A gente vai estar fazendo aqui, através do, do, baralho cigano com a Renilde, através do tarô comigo, e logo depois, a Cláudia vai estar falando sobre o anjo do Júlio, né? Então, a Renilde já tá colocando aqui as cartas pra gente ver o que que traz o tarô, o, desculpa, o baralho cigano, né? A mensagem que ela traz para o Júlio, que é uma, um momento de, de, de reflexão pra, pra ele nesse momento que ele possa, esteja nos ouvindo, né? E refletir sobre essa mensagem que a Renilde vai estar trazendo agora. Olha, as cartas pro Júlio não tão ruins, não. Né? Fala de um, de um passado, é, com bastante prosperidade, né? De coisas boas que estão, que estão pra acontecer, coisas boas que estão acontecendo, mas, assim, é, ele fica se apegando em coisas pequenas, em coisas banais, que não tem necessidade, né? Então, é deixar pra lá, ser um pouco mais egoísta, deixar pra lá as coisas. Enxergar o próprio umbigo, né? É, ele fica ali se apegando em coisas pequenas, às vezes se preocupando com quem não tem pra se preocupar, né? Mas, é, é, é uma pessoa de muita sorte, viu? Tem que deixar as coisas pra lá e começar a cuidar das coisas dele. Então, é, ele tá iniciando uma nova fase na vida dele e essa nova fase vai ser muito boa, muito próspera e boa em todos os sentidos, né? Pra, pra emprego, pra relações amorosas, pro amor, né? Deu uma lua aqui, deu uma cegonha e uma lua, né? Coisa produtiva. É, coisa produtiva. Vendo aqui, vendo aqui através do, do tarô, né? Deu uma, a, uma torre que ele está passando por um momento, assim, de mudanças. Nem, é, é aquela mudança, aquela situação que, às vezes, a torre, ela nos traz, que, que é impor. Se você não teve a atitude de mudar antes, a vida está te impondo a mudar. Então, a gente fica bem nítido aqui, que ele está passando por uma fase de mudanças drásticas na vida. E necessárias, né? E necessárias para a evolução dele como ser humano, né? Depois, em seguida, vem o Papa, que, que é o que? Também, é, vem alertar, ah, a necessidade de uma conexão espiritual para trazer equilíbrio, né? Muitas vezes, né? Em momentos de, de mudanças drásticas na nossa vida, a gente fica meio que atordoado, indeciso, inseguro, e esquecemos dessa conexão, né? Com o conhecimento divino, a conexão da nossa matéria com o lado espiritual. Então, é necessário também, é, focar, né? Trabalhar essa energia espiritual para que as coisas resolvam de uma maneira mais serena. Deu um imperador e uma imperatriz, ou seja, ele tem total garra e energia para lidar com essa situação, sem medo, não precisa de ter medo, bola para frente, as coisas continuam, a vida continua, o importante é focar nos objetivos. Também saiu aqui a três de espadas, que a pessoa tem que ser mais racional, né? Tem que ser mais racional e menos emocional, saiu muito espadas aqui no jogo, né? E um pouco, é um pouco trabalhoso, vai ter desgaste energético, né? Conforme saiu aqui as cartas de paus, também que ajuda, que vem trazer essa questão do trabalho da energia. Então, para ele estar sobressaindo nessa situação, nessa mudança de vida, ele tem que trabalhar com o lado racional, tem desgaste de energia, mas foca no futuro que o sucesso é absoluto. Com certeza que o futuro dele aqui, ó, das estrelas, os caminhos e o sol. Então, sucesso pleno, né? As estrelas é felicidade, é o norte, né? Ele tem que ter foco mesmo, tem que seguir a intuição, né? Porque tem uma lua e tem que seguir conselhos também, né? As pessoas estão dando conselhos para ele porque é para o bem dele. Porque gostam também, né? É, é para o bem dele. E se desprender das coisas mesquinhas, né? Das coisas pequenas. Pequenas, deixar para lá. Ele tem, assim, um horizonte muito vasto. Muito vasto. E o que que a Cláudia tem para nos falar? Para falar para ele, né? Sobre o anjo dele. Falar do anjo do Júlio, ele tem um anjo, né? No aspecto moral, igual eu estava explicando, que é o do dia dele. É o anjo Ekamihá e é o anjo da coragem. O que conecta com esse anjo é uma coragem. Então, é ter coragem de tomar as atitudes, né? Porque às vezes a gente se condiciona muito ao que nós fomos condicionados, né? Sim. E é o interessante que é o dele, eu anotei que o nome do anjo dele é Deus que constrói o universo. Então, ele é o anjo do aspecto moral dele, é esse anjo. Então, ele tem que buscar essa coragem dele, né? Já que ele está precisando, né? E construir o universo dele, o dele mesmo, né? Buscar o universo dele. E eu anotei, né? O salminho pra ele que é, fundada por ele, sobre os montes santos, o senhor abre todas as portas. Que é o versículo, é, o um do salmo vinte e seis. Então, assim. É importante fazer a oração desse salmo todos os dias, para dar equilíbrio, né? Então, assim, é o aspecto moral dele, né? Que traz a coragem e Deus que constrói o universo. O aspecto físico é do anjo trinta e um, tá? Que é o Lecabel e é um anjo que traz a conexão com a permanência. Então, é interessante, né? Ele tá precisando, igual vocês falaram, tá passando por mudanças, né? E o próprio os anjos podem trazer isso pra ele. Pode ancorar essa energia na vida dele, né? É igual eu tô falando, eu tenho, é um trabalho mais extenso, um pouquinho pra ser feito, mas dá, dá pra, o salmos ajuda muito, o salmos ajuda muito a entrar em conexão com os anjos. Às vezes, a pessoa não tem tempo de ler, mandar com cristal, né? Da cor do anjo, acender uma vela. Que é muito bacana, né? Eu adoro acender velas, assim, muito bom. Acender uma vela com a cor, né? Quando não tem a cor, usa o branco, porque o branco expande todas as cores. É o branco. É. Então, e entrar em conexão com o anjo. A gente tem o anjo, não se preocupe, quem quiser saber o anjo, né? Pode ligar. Pode estar ligando e tá ligando com a Renilde. É, marcando uma consulta lá. Mas, assim, busca, busca orientação com os anjos que eles trazem. Eles trazem bastante. Então, você que está nos ouvindo, se sentiu-se curioso com relação aos anjos, né? E queira fazer uma consulta com a Cláudia, pode estar entrando em contato com a Renilde. Renilde, qual que é o telefone? O telefone da Agnes Natoterapia é o 21297401. Isso, pode estar ligando, a Renilde passa o contato. Ela também atende lá no espaço da Agnes, né? Isso. Então, marca a consulta. Ela faz a limpeza também energética todas as segundas-feiras, não é? Não, é marcando. Tem que ir marcando? É marcando? É uma hora marcada. Uma hora marcada, faz a limpeza energética com a Cláudia, faz a interpretação dos anjos e outros trabalhos também que ela está desenvolvendo no espaço da Agnes. Se você quer uma orientação com baralho cigano também, pode estar ligando, agendando com a Renilde, trazendo essa abordagem cigana, né? Do baralho bacana. Ou também uma orientação do tarô terapêutico comigo, trazer, abordando uma outra visão do seu problema, né? Trazendo pra você uma luz no fim do túnel, pra te dar uma direção. Às vezes você está perdido, não sabe o que fazer diante daquela situação, o tarô vai ajudar a te dar uma direção, te dar uma luz, uma forma de você refletir o seu problema, né? Fora isso, Renilde, quais que são os eventos que a gente tem, né? Está quase finalizando o nosso tempo. Então, a gente fala tanto de Santa Sara, não esquecer que agora, dia 14 de junho, é a nossa festa de Santa Sara. A Cláudia Endra vai estar lá atendendo, né, Cláudia? Estarei. Estarei estar tendo. Está lá atendendo a nossa festa. O Eliseu vai ser o nosso mestre de cerimônia. Vou lá estar apresentando as pessoas. Vai estar chamando os grupos que vai estar se apresentando, que vai ter bastante dança e tal. Uma festa bem alegre, né? Ah, é bastante alegre. Além das danças, a gente vai ter atendimento com oraculistas, né? O pessoal jogando tarô, baralho cigano, leitura de mão, borra de café, né? A gente vai estar lá com bastante gente lá fazendo isso. E também, é, vendendo os artigos esotéricos, holísticos lá, que o pessoal também gosta. Vai ter imagem de Santa Sara, essas coisinhas que tem nas festas de Santa Sara. A gente vai ter uma cantina lá que o pessoal vai, vai vender lanche. Bateu aquela fominha, tem lá um lanchinho gostoso pra gente comer. Isso. E essa é uma festa que a gente já tá fazendo há mais ou menos quatro, cinco anos, né? Cinco anos. Eu comecei sozinha, que eu fazia todo dia vinte e quatro, eu nunca, bom, eu não esqueço, né? A gente, esse ano a gente não conseguiu dia vinte e quatro, né? Porque vai cair num sábado, tá bastante concorrido, mas todo dia vinte e quatro eu faço chá de Santa Sara, eu não esqueço, eu sou devota de Santa Sara, não esqueço dela. Então, não, anota aí na agenda, hein, gente? Quatorze de junho, a festa de Santa Sara da gente, que a gente vai tá fazendo aqui no auditório da Rádio Mundial. Começa às treze horas e vai até às vinte e duas. Logo após o dia dos namorados, hein? Uma ótima data pra fazer um pedido de amor. Ah, a gente vai ter os rituais, ritual do amor, ritual da prosperidade, tudo que cigano gosta, né? Embora já passou o dia dos namorados, mas pode ainda, né? Ah, é, se passou o dia dos namorados sozinha, vem, faz o ritual, faz uma simpatia, joga com alguém lá, vê como que tá os caminhos do amor. Olha só que legal, dia quatorze de junho, logo após o dia dos namorados e dia de Santo Antônio, o santo casamento inteiro. Pois é, né? Tem tudo ali pra dar um empurrão. Tudo pra abordar um clima de romance, melhorar sua vida amorosa, né? Fazer uma consulta lá com os terapeutas que vão estar atendendo, isso vai ser maravilhoso. Fora isso, também temos nossos cursos, né? Dia trinta e um, agora dia trinta e um de maio, eu tenho o curso de reiki nível um e dia primeiro o de radiestesia, básico, né? A turma que vai começar agora dia primeiro de junho. É, no dia sete, temos os de formação terapeuta em florais, né? E no dia quatorze, a festa de Santa Sara. É, no dia quatorze, a festa de Santa Sara. Eu quero também agradecer as pessoas que foram ontem, né? Dia vinte e cinco de maio, prestigiar a gente lá no sétimo encontro de terapias, né? Eles, eu, a gente esteve lá, atendemos, foi o pessoal lá muito legal. Quero agradecer ao nosso público, né? Que foi lá. É, e voltando aí, esse curso de floral, ele é integrado, né? Eliseu, três em um, florais de Bá, florais de Minas e San Germán, né? Isso, correto. Comigo e você, né? No dia dezesseis de junho, a gente tá começando o curso de astrologia básico. No dia vinte e dois de junho, a gente tá começando o curso de fitoterapia, agora do segundo semestre. No dia vinte e quatro, a gente tá iniciando runas. E no dia vinte e oito de junho, a gente tem com a Cláudia Endra, o chá dos anjos, né, Cláudia? Isso, quem estiver interessado, tá? Entra em contato, porque eu preciso da data de nascimento. Isso, a gente vai fazer um chá, não pode ser muita gente, né? Mais ou menos umas seis pessoas, olha, Eliseu, se tiver interessado. Ah, eu já vou logo deixar a minha... E a gente, e a gente, e essa é muito legal, tem uma surpresa, né? Tem uma surpresa. Então, você passa uma tarde com a gente, toma um chá, que também, até o chá é mágico, né? Pelo que eu sei, ela nem conta pra gente a receita, pra não acabar com as surpresas. Não, mas quem for, o limite é porque, assim, a pessoa vai perceber que é especial, mas, né, é muito gostoso esse chá. É muito bom mesmo. É um ritual muito bacana, né? É, a gente vai fazer um ritual com o anjo. É o anjo que estará convidando o seu anjo para um chá. Olha que fantástico. Olha que chique, né? Vai ser um sucesso. É, além dos atendimentos terapêuticos, né? Limpeza energética, a gente já falou, a preço simbólico de R$10,00. A gente tem também as reciclagens do curso de tarô, baralho cigano e fitoterapia. Então, se você já fez algum desses cursos, por alguma razão deixou de exercer, ou estudou sozinho, tal, e quer ver se tá apto, tal, e precisa hoje de um certificado, né? Inclusive de tarô e de baralho cigano pra trabalhar. Tudo são... Hoje em dia, quem joga tarô é um profissional. É um profissional, que tem código no CBO e tudo mais. Tem, tem. Em lugares que registra a carteira, viu? Que legal, né? Fantástico. É, eu tenho alunos que trabalham. Então, procura a gente lá na Agnes Natoterapias, né? Vamos dar nosso site, Elizeu, se o pessoal quiser mandar e-mail, né? Sim, mandar perguntas, se quiser mandar um e-mail pra tá, é... mandando uma pergunta pra gente responder no ar, igual a gente sempre faz respondendo os e-mails dos nossos ouvintes, né? Fiquem à vontade. É o site da Agnes Natoterapias.com.br, né? Ou o meu pessoal mesmo, elizeudoarte.com.br. Isso, aí manda e-mail, ou liga pra gente no dois um dois nove sete quatro zero um, fala que quer um atendimento aqui, se não quiser que a gente cite o nome, a gente não fala o nome da pessoa. A gente só faz a orientação sem citar o nome, a gente guarda o sigilo também. É, porque às vezes a pessoa não quer, ah, eu não quero essa exposição do meu nome aparecer no rádio, mas quer uma consulta, né? Uma orientação, que a gente sempre tá fazendo uma orientação, né? Sem contar que a gente tá fazendo um valor especial pro ouvinte da Mundial, né? Ah, sim, basta ligar no telefone. Dois um dois nove sete quatro zero um. Isso, e dizer que ouviu, né? Nós falando na Rádio Mundial, sobre o desconto especial para os ouvintes. A gente vai fazendo atendimento, é, uma hora de atendimento por um preço bem especial, um desconto maravilhoso. Liga e confira. Isso ou é no sábado ou na? Quarta-feira. Na quarta-feira. Isso. Ligue e ou, e marque já logo o seu horáriozinho especial, a gente vai tá lá de prontidão pra te atender. Vamos agradecer na sua companhia até esse momento, né? Nessa segunda-feira maravilhosa. Quero pedir a Deus que abençoe a sua vida, a sua semana, que seja fantástica, cheia de realização, cheia de sucesso e que seus problemas sejam apenas um princípio de aprendizagem para a superação do dia que vem aí no decorrer da sua vida. Uma feliz semana e fique com Deus. Um ótimo dia, um ótimo resto de semana e até segunda-feira que a gente tá aí firme e forte. Bom dia a todos, tenha um ótimo, um ótimo dia, abençoado e que as asas do anjo proteja todos vocês. Que assim seja. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Despertar do Conhecimento, com os Chapeutas, Eliseu Duarte e Renil de Santos.